Música Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Eu não posso mais ficar assim Vou morrer de paixão Eu pensei em você A noite inteira Eu preciso te ver De qualquer maneira Meu coração te quer Quando você vier Eu vou estar aqui te esperando Só quero amar você E meu maior prazer É ter você aqui pra sempre Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Esperei você voltar pra mim Mas foi tudo ilusão Eu não posso mais ficar assim Eu não posso mais ficar assim Vou morrer de paixão Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, diga sim Eu continuo te querendo Vem amor, vem pra mim A solidão está doendo Vem amor, vem pra mim 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 Vem amor Vem amor, vem pra mim Vem amor, vem pra mim Depois de voler A solidão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tantos por aí Sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Que me faça acreditar que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero colo, um carinho, um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Que me traga meu sorriso que o tempo apagou Quero amor, quero amar Quero amor, quero amar Sabe, paixão, tantas vezes te deixei sozinha Pra viver uma aventura vulgar Mesmo sabendo que você era o melhor lugar Às vezes neguei Às vezes neguei Meu sorriso, meu abraço Quem sabe até eu tive medo, paixão Entregar inteiro o meu coração Hoje eu sei O quanto sofre o meu peito Pensei Pensei que eu tinha o direito Sobre sua vida, o seu corpo, o seu coração Me liguei Talvez agora seja tarde Eu cometi tantas bobagens Me deu uma chance Eu preciso de perdão Eu quero me explicar Eu fui levado pela minha emoção Sei que paguei por vacilar Se o que eu queria estava ali em minhas mãos Tói solidão Não dá pra te tirar aqui do peito Foi ilusão Não vou lidar com a bem Tenho defeitos Hoje eu sei O quanto sofre o meu peito Pensei Pensei que eu tinha o direito Sobre sua vida, o seu corpo, o seu coração Me liguei Talvez agora seja tarde Eu cometi tantas bobagens Me deu uma chance Eu preciso de perdão Eu quero me explicar Eu fui levado pela minha emoção Sei que paguei por vacilar Se o que eu queria E o que eu queria estava ali em minhas mãos Tói solidão Não dá pra te tirar aqui do peito Foi ilusão Foi ilusão Não vou negar com a bem Tenho defeitos Não aguento mais O meu coração Esta indecisão O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço Divido e distorco Coisas do amor Essa brincadeira virou loucura Estava com o meu bem Você apareceu Na minha vida Tudo foi além Estou num beco sem saída Divido e distorco Divido e distorco Coisas do amor Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor O que é que eu faço Me diga por favor O que é que eu faço Não aguento mais O meu coração O meu coração O que é que eu faço Não aguento mais Esta indecisão O que é que eu faço Divido e distorco Coisas do amor Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Essa brincadeira virou loucura Preciso resolver e dar um jeito De acabar com essa dor no meu peito Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Me diga por favor o que é que eu faço Tanto tempo faz que a gente não se olha com amor O que foi que aconteceu, me responda por favor Aquele amor bonito, onde é que está? Meu coração aflito, quer se encontrar A felicidade se perder O que foi feito de você? Não podemos deixar nosso amor Se perder, chegar ao fim Eu preciso de você, você precisa de mim Melhor a gente se abrir Deixa falar um coração Se a gente se perder, só vai estar na solidão Tanto tempo faz que a gente não se olha com amor O que foi que aconteceu, me responda por favor Aquele amor bonito, onde é que está? Meu coração aflito, quer se encontrar A felicidade se perder O que foi feito de você? Não podemos deixar nosso amor Se perder, chegar ao fim Eu preciso de você, você precisa de mim Melhor a gente se abrir Deixa falar um coração Se a gente se perder, só vai estar na solidão Se a gente se perder, só vai estar na solidão Não podemos deixar nosso amor Se perder, se perder, só vai estar na solidão Se perder, chegar ao fim Eu preciso de você, você precisa de mim Melhor a gente se abrir Deixa falar um coração Se a gente se perder, só vai estar na solidão Se perder, só vai estar na solidão Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Te quero outra vez Você é o grande amor Aquele que eu sempre quis A minha vida sem você é só tristeza E minha solidão Muita saudade é essa certeza Te quero outra vez Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Hoje eu acordei pensando até em ser feliz Mas de repente eu senti a sua ausência Daí então botei a mão na consciência Te quero outra vez Você é o grande amor Aquele que eu sempre quis A minha vida sem você é só tristeza É solidão Muita saudade é essa certeza Te quero outra vez Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível Não quero chorar Não quero sofrer Mas este amor é irresistível Quando amanhecer O que é que eu vou fazer Te esquecer é impossível O tempo passou E em mim só restou a dor Saudade As lembranças desse amor Que o tempo não levou Saudade Saudade Você deixou marcas no meu coração Se foi tudo um sonho Se foi tudo um sonho Se foi tudo um sonho Só desilusão Não posso acreditar Volta Volta e me diz Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu Volta e me diz Que você não me esqueceu Que ainda me ama Que ainda me ama Que ainda me ama As lembranças As lembranças desse amor As lembranças desse amor Que o tempo não levou Saudade Saudade Você deixou marcas no meu coração Se foi tudo um sonho Só desilusão Não posso acreditar Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu Ainda é meu Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu Volta e me diz Que seu amor Ainda é meu E ainda me ama, e ainda me ama, volta e me diz que seu amor ainda é meu, volta e me diz que você não me esqueceu, e ainda me ama, e ainda me ama. A gente já não liga mais, quem sofre agora sou eu ou você. Se o nosso amor acabar, quem vai pagar sou eu ou você. Está tudo tão confuso em minha cabeça, não consigo nem pensar se é bom ou se é ruim, esse nosso amor. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. A gente já não liga mais, quem sofre agora sou eu ou você. Se o nosso amor acabar, quem vai pagar sou eu ou você. Está tudo tão confuso em minha cabeça, não consigo nem pensar se é bom ou se é ruim. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. Não sei se me faz bem ou se faz mal, só sei que não é normal a vida sem você. Meu bem, eu não quero te ver chorando e não deixarei você sofrer. Eu vou te levar junto comigo, serei seu abrigo pra te proteger. Eu também preciso ficar com você. Eu também preciso ficar com você. Paixão, eu não posso te ver triste assim, te quero pra sempre pertinho de mim. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Meu bem, eu não quero te ver chorando e não deixarei você sofrer. Eu vou te levar junto comigo, serei seu abrigo pra te proteger. Eu também preciso ficar com você. Eu também preciso ficar com você. Paixão, eu não posso te ver triste assim, te quero pra sempre pertinho de mim. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, meu eterno amor. Você é a minha vida, vem me aquecer com seu calor, meu anjo dourado, 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 meu anjo dourado. Fiquei ardendo ali sozinho, quando você me abandonou. Eu já chorei um rio, mas não aguardei rancor. Só não me venha aqui buscar carinho, não adianta me cantar, o nosso lance acabou. Se você me quer ou não me quer ou não me quer, já não importa, tudo certo, tudo muito calmo por aqui. Novo visual, mudei de ideia, entrei em outra onda. Poo 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 P Eu tava ali, caído Era um mar de dor Fiquei atento ali sozinho Quando você me abandonou Eu já chorei um rio Mas não guardei rancor Só não me vem aqui buscar carinho Não adianta me cantar O nosso lance acabou Se você me quer ou não me quer Já não importa Tudo certo, tudo muito calmo por aqui Novo visual, não ter de ideia Entrei em outra onda Uh, 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 melhor assim Uh, 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 já tenho alguém pra mim Uh, 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 melhor assim Uh, 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 já tenho alguém pra mim Uh, 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 melhor assim Uh, 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 já tenho alguém pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor É a verdade Pois quando a gente se perdoa Tudo é só Felicidade É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir E já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor É a verdade Pois quando a gente se perdoa Tudo é só Felicidade É sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim Sempre assim A gente não tem jeito não Não tem vergonha O nosso coração É sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não É sempre assim O nosso coração A gente não tem jeito não É sempre assim O nosso coração É sempre assim Obrigado.